Jornal da Alterosa, edição regional, oferecimento Ticas Cosméticos. E a corda cachos da Ticas, cachos e autoestima lá pro alto. Plaski, serviços próprios com co-participação mais baixa, mude para o Plaski. Intensivo PIS, Enem, curso Sirius, um intensivo com foco no seu resultado. Olá, uma excelente noite pra você. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar. Um acidente foi registrado hoje em Juiz de Fora. O motorista perdeu o controle do carro e foi parar dentro do rio Paraibuna. Um acidente aconteceu na Avenida Brasil, na altura do Acesso Norte. O motorista não quis nos dar entrevista, mas ele disse que seguia normalmente pela via quando perdeu o controle da direção, subiu pelo passeio e foi parar dentro do rio Paraibuna. Reparem só que realmente o gramado está realmente mexido, há peças do veículo justamente próximo ao rio, o carro ficou com a frente toda danificada. O motorista disse que na hora de sair do veículo ele contou com a ajuda de populares que passavam aqui pela rua no momento e acabaram ajudando. Ele ficou molhado, mas não ficou ferido. A polícia militar foi acionada também, principalmente para fazer um boletim de ocorrência e com certeza a civil também vai ser acionada para averiguar aí o que pode ter acontecido e causado esse acidente. Pois é pessoal, a gente sempre fala dos cuidados no trânsito. Eu estive fazendo essa reportagem, conversei com o motorista, ele não quis falar sobre o assunto, ele ainda estava muito abalado pela situação toda. Mas olha, ele falou que estava seguindo normalmente pela via quando de repente perdeu o controle da direção e foi parar, olha só, dentro do rio Paraibuna. Claro, a gente sempre fala dos cuidados, mas é importante alertar também dos riscos, não é verdade? Afinal de contas, o rio Paraibuna é um rio muito poluído. Graças a Deus, outras pessoas que estavam próximas ao local conseguiram também ajudar esse motorista a sair do veículo. Saiu sem ferimentos e principalmente, graças a Deus, saiu com vida de toda essa situação. E o motociclista de 78 anos morreu após um acidente ontem na cidade de Cataguases. De acordo com o registro da ocorrência, o idoso caiu da moto e parou embaixo da roda do caminhão. O veículo, gente, acabou passando por cima da cabeça da vítima, olha só. A polícia militar, o corpo de bombeiros e a perícia também estiveram no local. E a polícia militar rodoviária realizou ontem a operação sentinela da estrada. As fiscalizações ocorreram nas regiões de Juiz de Fora e UBAR e resultou em duas apreensões de drogas. A primeira que eu vou te contar foi na MGC 353, em Coronel Pacheco. Os militares abordaram um ônibus que fazia a linha Juiz de Fora e Ipatinga. Quando um dos passageiros de 21 anos ficou nervoso com a presença dos policiais, o policia que já começou a suspeitar. Olha, ele disse que estava indo para UBAR para encontrar um primo, mas não soube dizer o nome desse parente e nem o endereço da casa. Os militares, então, acharam estranho esse fato. E dentro da mochila dele estavam sete barras e nove buchas de maconha. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. E olha, ainda falando sobre essa operação, a polícia militar rodoviária também apreendeu drogas na MGC 265. Esse fato aconteceu em Rio Pumba. A polícia abordou um carro que tinha saído de Juiz de Fora. Só que o motorista de 57 anos e o passageiro de 40 anos também ficaram nervosos com a presença dos militares. Olha só, a polícia chega, se aproxima rapidinho. Aquela pessoa que está ali fazendo um ato ilegal já começa a apresentar algumas posturas estranhas. Ainda de acordo com a polícia militar rodoviária, Os dois têm diversas passagens pela polícia e deram versões contraditórias sobre essa viagem. Após buscas do carro, os militares encontraram 17 barras de maconha escondidas no porta-mala. Os suspeitos contaram que a droga ia ser entregue em Viçosa. Os dois foram presos em flagrante e o material foi apreendido. E o motociclista ficou gravemente ferido após bater em um carro, que fez uma conversão proibida no bairro do Porto. Esse fato aconteceu em Muriaé. A imagem é impressionante. Uma câmera de segurança registrou um motociclista em linha reta quando o motorista de um carro faz uma conversão para trocar de faixa em cima de uma faixa de pedestre. O motorista também parece não sinalizar a manobra. O impacto da batida é forte. De acordo com o registro da ocorrência, o motociclista tem 21 anos e está em estado grave. Ele foi socorrido inconsciente ao Hospital São Paulo. Ainda, segundo o registro, o motorista não teria prestado socorro à vítima e fugiu do local a pé. A PM não soube dizer se fugiu para se eximir da responsabilidade ou com receio de ser linchado. O local do acidente foi isolado e a perícia esteve no local. Os dois veículos estavam com a documentação regular. Não há informação se os dois são habilitados. Olha, gente, a imagem chama atenção e impressiona. Vamos ver de novo? Vou pedir para colocar na tela para vocês. Olha só a força deste impacto, a força dessa batida. Por isso, gente, que a gente sempre fala que os cuidados no trânsito precisam acontecer o tempo todo. Não somente os cuidados, mas principalmente o respeito à sinalização, o respeito às normas de trânsito. Olha só, uma conversão em local irregular, como vocês estão acompanhando agora na imagem. O motociclista Vinha também não parou antes, não conseguiu parar a tempo para evitar essa batida. Está em estado grave. A gente sempre lembra, vamos respeitar as regras de trânsito. O trânsito é um ambiente de convivência, é um ambiente que precisa do respeito pelo próximo, do respeito ao motorista que está do lado, ao motociclista, ao pedestre. Enfim, gente, olha, não vamos brincar com a vida não, viu? Sempre que você estiver aí fazendo, indo para algum local, tome cuidado, respeite os limites também de velocidade. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos com mais informações daqui a pouquinho. Vamos sair daí. Já estamos de volta. E uma equipe com 20 policiais do Peru não conseguiu resgatar o corpo do brasileiro Marcelo na montanha nevada Coropuna, no Peru. Esse fato nós mostramos para você na última semana. Os policiais não teriam conseguido encontrar a greta onde o corpo do juiz furano Marcelo Delvô estaria. Os trabalhos duraram quatro dias. O mau tempo também teria complicado o trabalho das autoridades. Inclusive, segundo os familiares, alguns militares teriam passado mal com a hipotermia. Dessa forma, os policiais desceram da montanha sem sucesso. Ainda conforme a família do Marcelo, uma nova tentativa de resgate deve ser feita pela polícia peruana, mas ainda sem data programada. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado do Brasil em Lima, diz que está em contato com as autoridades locais e com a família da vítima, prestando assistência ao consular cabível. Marcelo Mota Delvô, de 55 anos, estava desaparecido desde o dia 30 de junho, após o GPS parar de enviar sinal. Marcelo também não teria apertado um botão de socorro. Pegadas na neve indicam onde ele teria caído após tentar passar pela greta. O homem também deixou dois bastões para sinalizar a tentativa da manobra. Ele era um dos montanhistas mais experientes do país. Pois é, pessoal, a gente tem acompanhado a situação do Marcelo Delvô. Infelizmente, tudo isso, a família, né, muito apreensiva também com todo este fato. Era um dos maiores montanhistas do país. Infelizmente, isso tudo foi uma fatalidade. O Marcelo era um montanhista experiente, sabia o trajeto, sabia por onde estava passando, mas, infelizmente, esse acidente aconteceu. E olha, além dessa situação toda, né, da altitude que já dificulta a respiração, os policiais não conseguem chegar ao local, pois é muito frio. É um frio extremo. Exatamente por isso, várias situações, eles tentam fazer uma maneira organizada para que eles consigam aí chegar até o local. Mais de 6.400 metros de altitude é algo muito acima, né, do que o nosso corpo está acostumado. É preciso todo um treinamento. Justamente por conta disso, a polícia ainda não conseguiu aí recuperar, mas uma nova tentativa vai ser feita para tentar recuperar o corpo e trazê-lo ao Brasil. E uma mulher de 40 anos teve parte do corpo prensado em um elevador no prédio da Justiça Federal. Esse fato aconteceu em Belo Horizonte. Seis pessoas estavam no elevador quando, entre os andares, ele travou e a porta se abriu. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais orienta e faz um alerta sobre os cuidados necessários ao usar elevadores. E a primeira orientação é, no momento que for entrar no elevador, verificar se ele está ali no mesmo nível. Pois pode ocorrer ali que, na hora que as portas se abrirem, o elevador não está naquele local e a pessoa sofreu uma queda. E quando estiver dentro do elevador, é importante respeitar a capacidade de carga ali, a capacidade de passageiros e a carga máxima relacionada a esse peso. Verificar também, na hora que for descer do elevador, se ele encontra ali nivelado com o piso do andar. Porque pode ser que a pessoa acabe tropeçando ali, sofrendo algum tipo de queda, tropeçando ali na soleira. E se o elevador parar entre dois andares e abrir as portas, não tentar sair de forma alguma. Pois, naquele momento que você vai sair ali, pode ser que o elevador inicie novamente no seu deslocamento e acabe prensando o seu corpo. E caso o elevador pare, o mais esperador que possa parecer ali naquela situação, tente permanecer o mais calmo possível, faça o contato telefônico ali com aquele número que está dentro do elevador, aquele número que está fixado, ou tente acionar o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais por meio do número 193. Pois é, respeitar aí os limites, principalmente em relação ao peso, é fundamental. Está quase acabando o prazo para mudança no cartão do transporte público coletivo de Juiz de Fora. Na reta final, para a desativação do sistema antigo, as filas estão enormes. A troca dos cartões de quem recebe Vale Transporte começou em junho. A própria empresa realiza a troca do cartão antigo pelo cartão novo. Mas a transferência do crédito, quem precisa fazer é o trabalhador titular do cartão. E a fila estava grande. Que horas que você chegou aqui no posto de atendimento da As Transp? 11h10 da manhã. Que horas que você está saindo? 1h37. Quase praticamente 3 horas então de atendimento? Com certeza. Poderia ser um pouquinho mais rápido na sua opinião? Com certeza. Está demorando muito eu resolver isso aí, passar só a transferência, os créditos do cartão para o antigo, para o novo agora. Os dois estão aqui, entendeu? Está demorando por quê? Você já veio outras vezes? Eu já vim aqui, tinha muita gente esperando, eu estou na aula de almoço, esperando, entendeu? Aí eu estou perdendo a aula de almoço aqui, estou no horário de trabalho, entendeu? Acho que a empresa devia resolver isso aí, para a gente o mais rápido possível. Desde 9h30, 10h17 eu peguei a fichinha. E o que você veio resolver aí hoje? Troca de cartão. São quase 2h da tarde, só agora você foi atendido? Só agora, terminei agora. Segundo a As Transp, mais de 50 mil cartões já foram trocados anteriormente para idosos pessoas com deficiência e pagantes. E mais de 95% das empresas já realizaram a troca dos cartões até agora. O novo cartão, o MUVI, traz a proposta de ser mais acessível e permite recargas diretamente nos postos com pagamentos via PIX ou em dinheiro. Com o novo sistema, também vai ser possível recarregar de forma virtual pelo WhatsApp. Hoje eu vim pegar as passagens que estão no cartão antigo e transferir para o atual. Porque a gente tem um prazo até dia 12 de agosto agora. Aí hoje eu tive um tempinho e vim aqui rapidinho. A empresa foi, fez a troca dos cartões, entregou para nós e nos orientou a vir fazer essa transferência, pegar as passagens do cartão antigo para o novo cartão. Descobri agora em cima da hora, vai mudar no mês que vem, o cartão não vai mais valer o antigo. E eu descobri agora em cima da hora e tem muita fila para conseguir trocar e tudo mais. Então é um pouco burocrático sim, para conseguir fazer essa mudança. Estava fazendo um cartão novo, né? E quanto tempo de atendimento? Ah, eu estou aqui desde as 9 horas da manhã. É uma bagunça danada. Conseguiu resolver? Não, consegui, eu consegui, mas demorou para danar. Sobre a reclamação das filas grandes, em nota, a Astransp disse que é compreensível, já que muitos usuários deixaram a troca para a última hora, quando são atendidas todas as categorias de cartões. Ainda, segundo a Astransp, no caso dos vales transportes, um outro problema é que algumas empresas estão demorando a repassar os novos cartões aos funcionários. O prazo para a troca do cartão é até o dia 12 de agosto, quando o sistema vai ser desativado. Para ser atendido, é preciso chegar nas Transp entre 8 da manhã e 8 da noite. Olha, sem dúvida alguma, o Move é um cartão que ajuda, que traz novas possibilidades para o usuário, mas não é só por deixar para a última hora não, viu? A gente lembra também que se já existe um cartão novo, o fato da pessoa ter que voltar até lá para poder justamente fazer essa mudança para um cartão que ela já possuía, ou seja, pegar o cartão antigo, passar os créditos dele para esse cartão novo, já dificulta, não é verdade? Isso poderia ter pensado também, ter sido pensado anteriormente, para evitar essas filas e ainda há um outro problema, o trabalhador que está ali precisa ir para o trabalho, justamente por conta disso ele também tem que perder uma horinha na fila, duas, três horas para resolver um problema, e não é todo patrão que entende a situação não, viu? A gente lembra também da importância aí de você que ainda não foi até o local ir até lá para evitar justamente mais demora e também a ausência da resolução do seu problema. E o motorista de aplicativo de 43 anos foi espancado e assaltado por um casal durante uma corrida. Esse fato aconteceu em Belo Horizonte. O homem de 43 anos teve vários ferimentos no rosto. Ele foi levado para o Hospital João XXIII por uma equipe do SAMU e recebeu atendimento na madrugada dessa segunda-feira. muito machucado, ele contou que reagiu ao assalto. Então eu peguei o Uber, botando para o serviço, fazendo combustível. Aí o rapaz, o outro, fechou o assalto e ele pediu. Olha, Renato, foi nessa companhia da polícia que o motorista pediu ajuda. Ele contou aos militares que havia sido covardemente espancado por um casal que pediu uma corrida aqui mesmo para o bairro Palmeiras. Mas logo depois que os dois se sentaram no banco de trás, o homem anunciou o roubo. Ele mandou que o motorista descesse do carro e em seguida os dois começaram a espancar a vítima. O homem de 43 anos foi agredido com golpes de socos, chutes, além de várias coronhadas. Ele disse aos militares que o casal também roubou os pertences dele e o dinheiro. Em seguida fugiram com o veículo. As agressões aconteceram a poucos metros da 10ª Companhia da Polícia Militar, onde a vítima chegou a pé e com o rosto sangrando. A PM registrou um boletim de ocorrência que acionou o socorro médico. Os criminosos ainda não foram localizados. Câmeras de segurança da região podem ajudar na identificação dos suspeitos. E uma imagem que viralizou nas redes sociais mostra uma capivara com um pneu no pescoço, gente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal foi encontrado embaixo da ponte, na região central, ali próximo, na verdade, ao bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora. O animal estava com um pneu envolvendo o pescoço. Triste demais essa cena. Os bombeiros chegaram próximo da capivara, tentaram, inclusive, retirar o objeto, mas o roedor estava a risco. O animal teria mergulhado nas águas do rio e fugido. Ainda de acordo com a ocorrência, o objeto não atrapalhava a locomoção e também a respiração da capivara, mas é triste, lamentável. É isso que dá poluição, gente. Por isso que nós sempre falamos para reciclar, jogar o lixo no lixo, porque, infelizmente, os animais são os que mais sofrem com toda essa situação. E Rosário Central e Inter se enfrentam hoje, a partir de 9h15 da noite, no gigante dia 8 em Rosário. Esse fato vai acontecer lá na Argentina, viu? Esse jogo é na Argentina, pelos playoffs da Sul-Americana. O Rosário Central chega à repescagem após ser ficado em terceiro no Grupo G da Comembol Libertadores. Los Canales, como são conhecidos, tentam acabar com a turbulência. Esse jogo promete fortes emoções e você não pode perder Rosário Central e Inter, hoje, a partir de 9h15 da noite. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente noite para você. Lembrando que todas as nossas reportagens podem ser conferidas também em nosso YouTube, youtube.com.br TV Alterosa Zona da Mata e também em nosso Instagram, arroba TV Alterosa Zona da Mata. Uma excelente noite para você e até amanhã. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Ticas Cosméticos. E a corda cachos da Ticas. Cachos e autoestima lá para o alto. Plaski. Serviços próprios com co-participação mais baixa. Mude para o Plaski. Intensivo PIS, Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Tchau. 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 Tchau.